Música 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 Existe um aninho Um dia sem perder a canção Vou ser feliz, vou parar Não quis essa vez Fiquei tão sozinho De saudade Vou ser um milhão de mulher E saudade Mãe, com esses pedaços Sempre vou desvostar E isso acontece Mãe, com esses pedaços Não quis essa vez De saudade Mãe, com esses pedaços 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 Mãe, com esses pedaços